Um novo filme do mestre do cinema espanhol Pedro Almodóvar acaba de chegar aos cinemas. O Quarto ao Lado traz vários elementos da obra do famoso diretor, e nesse vídeo eu vou falar mais sobre como mergulhar nesse mundo colorido. O Quarto ao Lado é o primeiro longa-metragem dele falado em inglês, e traz no elenco a Tilda Swinton e a Julianne Moore. O drama, carregado de diálogos filosóficos, testa ideias sobre maternidade, morte e amizades femininas, bem ao estilo do espanhol. O Almodóvar despontou ali nos anos 70 como diretor de curtas excêntricos, e na década seguinte fez história com uma mistura única de melodrama e de humor, como por exemplo no histriônico Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Ali estavam alguns dos elementos que o seguiram até hoje, como cenários artificiais e de cores fortes, e as protagonistas Mulheres Exuberantes. O Quarto ao Lado é uma história simples sobre duas mulheres. É uma jornalista e uma escritora. A primeira descobre um diagnóstico de câncer terminal e decide que prefere o suicídio assistido a passar os últimos dias em um hospital. E a segunda tem um medo terrível da morte, mas fica ao lado da colega em seus últimos dias. As duas tentam se entender e ao mesmo tempo relembram o passado com flashbacks intensos, que é um recurso também utilizado pelo diretor no ótimo filme Dor e Glória, de 2019. O drama, estrelado pelo Antônio Bandeiras, espelha a vida do próprio Almodóvar, ao falar de um diretor em crise criativa e encarando as mazelas da idade avançada. E tudo que O Quarto ao Lado tem de leve e introspectivo, Fale com Ela, que é outro filme do diretor de 2002, tem de pesado e intenso. Na trama, duas mulheres estão em coma e são monitoradas por dois cuidadores que projetam sobre elas as próprias expectativas e exigências. Este filme deu, aliás, o único Oscar do diretor até hoje na categoria de roteiro. E entre um e outro, se percebe um bom leque do alcance eclético do cineasta. Por fim, sabendo ou não o que esperar de Pedro Almodóvar, a única garantia é que você vai sair da sessão com algumas pulgas atrás da orelha e com os olhos satisfeitos depois de um banquete visual. Esse foi o Encartaz e até semana que vem com mais dicas do cinema e do streaming.